O São Paulo bateu uma falta aí através do Getúlio Aberta a cena e melhora o antenor, né? Ó! Aberta a contagem no Morumbi Getúlio! Que pelotaço ele deu, gente! O Corvo foi certo na bola Vai se aproximando também, vejam ali na meia, Lua da área o Chicão Cobrou o Getúlio Corvo sai, Serginho, atenção! São Paulo, segundo gol no Morumbi Serginho! Mirandinha Mirandinha, ganhou a jogada, Serginho na área Mirandinha penetrando, vem chegando atrás, é Sérgio Mirandinha! Terceiro gol do São Paulo, Mirandinha Sensacional a jogada! 3 a 0, São Paulo, Mirandinha! O Arnaldo recomenda a Valdir que não se mexa Então vai o Éder E o Grêmio faz o seu primeiro gol aqui no Morumbi Éder na cobrança de penalidade máxima Cometida sobre André 3 a 1, agora alterado o placar Éder na cobrança de penalidade máxima É... 2 à 3, agora alterado o valor do